Fala meus craques, tudo sobre volantes hoje pra você aqui no canal. Hoje nós vamos atropelar nesse vídeo, tô aqui no treinamento, nós vamos treinar daqui a pouco. Mas eu peguei como pano de fundo três volantes, Sérgio Busquet, Fabinho e eu, uai, por que não? Falar um pouquinho sobre mim, mostrar também alguns lances pra você ver que também não é só teoria. Também tem um pouco de prática aqui nesse negócio, nessa bagaça e nesse canal, beleza? Não esqueça que essa série sobre posicionamento é um oferecimento do aplicativo Joga, que monitora posicionamento, que monitora tua questão física, aplicativo de graça aqui na descrição desse vídeo, baixa facinho, facinho, pra você se conectar e comunicar com uma tecnologia que te ajude na construção dos teus sonhos. É isso? Eu vou pro treinamento, você vai pra dentro desse vídeo, saber tudo sobre posicionamento dos volantes. Bora! Fala meus craques, aqui é Carlos Bertoldi, atleta profissional, coach profissional, desenvolvendo conteúdos pra que você possa se aproximar da realização do teu sonho. Vídeo top, já vai deixando teu like, já vai deixando teu comentário, já vai interagindo com esse conteúdo que tá sendo um conteúdo muito massa. Você ainda não viu o vídeo dos meias? Já fiz com Everton Ribeiro, já fiz com o Cebolinha dos Pontas, Já fiz também com quem mais? Fizemos com o Felipe Luiz do Flamengo, tá na lateral. Então assim, ah, Ticão faz lateral. Já tem, acabei de fazer, tô fazendo uma série, um vídeo por semana sobre posicionamento. Ticão, eu quero tal, eu quero do atacante lá do Dortmund. Deixa aí nos comentários qual que é o atleta que você quer que eu faça aí uma análise. Não posso deixar de falar pra você uma coisa muito importante, que tem feito a diferença tanto na minha vida quanto na vida de outros jovens, que é o treinamento online de desenvolvimento mental e ganho de confiança. Ticão, você fala sempre desse negócio, desse curso, todos os vídeos. Como é que funciona isso? Deixa eu te explicar. Quem deseja fazer uma faculdade de medicina, vai achar uma bênção poder beber de uma fonte, de alguém que já traçou um caminho e que pode ajudar com dicas, com conhecimento e com experiências. No futebol, a gente nunca teve isso. Porque o futebol é uma profissão que a gente tá sempre escorado no talento, no talento, no talento, no talento. E eu sempre tive muita dificuldade quando comecei a minha carreira, porque eu sabia que eu tinha condições técnicas, eu tinha condições físicas, mas o que me atrapalhava muito era aqui. Uma incapacidade mental às vezes, jogava um jogo mal, perdia confiança. O que que eu faço? Não sabia. Não tinha ferramentas, não tinha instrução, não tinha conhecimento. Eu tinha que ir buscando aqui, meio que no escuro, o que tinha que fazer. Mesmo assim, consegui me tornar profissional, consegui ter vários resultados positivos, vivo da minha profissão até hoje, construí uma vida sólida, financeira, mas eu sei que eu poderia ter ido além. É por causa disso que eu desenvolvi esse curso. Pra ser essa ferramenta, pra ser essa opção, pra você conseguir alcançar um melhor nível técnico, físico e tático. Porque uma vez que você tem confiança, você consegue fazer tudo isso. E é esse jogador confiante aqui que nós vamos falar hoje. É esse jogador com confiança que pode fazer essas funções tão importantes que é a função do primeiro volante. Tem muita gente que me pergunta, Ticão, o que que é o primeiro, o que que é o segundo volante? Hoje nós vamos explicar certinho, posicionamento, movimentação, característica. Vamos comigo nesse vídeo? Vamos pra dentro dessa prancheta tática? Então, não deixa já de se inscrever, de comentar, de curtir esse conteúdo e vamos dentro, porque esse vídeo tá demais, tá muito bom e vai te ajudar muito. O quarto tático é pra você entender algumas coisas muito importantes do posicionamento, principalmente do primeiro volante. E o primeiro volante vai funcionar dependendo do sistema. Por exemplo, num 4-4-2 não existe primeiro volante. Os dois homens do meio campo, num 4-4-2, funciona dessa forma. Os meias, geralmente, se transformam em volantes, ó, tá vendo? Porque aqui vão estar os extremos e os meias vão fazer papel de volante e de meia. Então, esse papel desse volante aqui se torna um papel muito intenso e dinâmico pra quem joga nessa posição num 4-4-2, porque ele precisa ter a armação, a criação e também a destruição. Então, esse jogador acaba tendo que ser completo. Então, nós vamos fazer essa análise desse jogador aqui, ó. Que joga nesse posicionamento e esse posicionamento vai se encaixar num... Quando acontece num 4-1-4-1, joga com esse atleta aqui, com o atacante. Vai acontecer quando joga, vamos supor, num 5-3-2, como é a minha equipe aqui no salto, quando a gente joga dessa forma aqui, ó. Um 5-3-2, que também se transforma num 3-5-2. Ou então, quando joga um 4-3-3, que é a formação principal aí dos grandes times europeus, né? Que joga, basicamente, nesse posicionamento. Tem que ter umas características muito bem definidas, que são essas aqui. A primeira característica importantíssima desse jogador aqui é a capacidade técnica pra passe. Nú 1, 2, 3, 4, e pracar, bastante, 5, etcése de Nú 1, 2, 1, 3... Nú 1, 3, 2, 1, 3. Nú 1, 3, 3. Poder alimentar esse sistema para poder fazer as transições. Porque é esse o jogador que vai dar a qualidade da transição. É a capacidade de posicionamento dentro do campo. Para que é preciso esse posicionamento? Primeiro, para eliminar os espaços entre as linhas. Em segundo, por causa da interceptação, para a sua capacidade de roubar bolas. Se você não se posicionar direito, a sua equipe inteira vai sofrer com isso. Tanto na parte ofensiva, quanto principalmente na parte defensiva. Você vai eliminar esses espaços que sempre vão acontecer. O adversário está com a bola do lado de lá, você vai precisar eliminar esse espaço que está aqui. O time vai estar todos se fechando aqui. Você vai ser esse peão que vai eliminar esse espaço. Veio para esse lado, a bola do time adversário está aqui, você vai precisar estar aqui. Perceba que você vai estar sempre entre, numa linha entre os seus companheiros, formando praticamente triângulos. Mas você vai precisar ter muito essa leitura de jogo para fazer interceptações. Por que? Porque o time adversário está sempre buscando jogar entre as linhas. O adversário está aqui, ele vai querer jogar entre as linhas. E você que vai fazer essas interceptações aqui. O ano passado eu fui o jogador que mais tive interceptações, que foi 46 interceptações na liga de Hong Kong. O posicionamento sempre foi esse. Além do posicionamento, a leitura e a interpretação do que o adversário está querendo fazer ser muito importante para o primeiro volante. Muito importante para esse atleta é o discernimento da hora de você ser agressivo, de você dar o bote, de você roubar essa bola. E a hora de você conduzir o teu adversário, de você controlar isso tudo para você dar tempo do teu time se compactar. Muitas vezes a gente vai dar esse bote, a gente vai estar no campo de ataque, a gente vai ter que dar esse bote aqui já, porque nós vamos ser os jogadores que vamos estar atrás da linha da bola. Então os caras roubaram o domingo no contra-ataque, a gente é que vai matar essa jogada. A gente vai ser o primeiro atleta a dar esse combate. Mas muitas vezes a gente vai ter que atrasar essa jogada. Induzir o adversário numa condição de que dê tempo para o nosso time poder voltar e restaurar o posicionamento. Então é muita inteligência de jogo que esse atleta tem que ter. A hora certa do bote, essa agressividade que precisa ter nesse atleta, mas também esse controle e esse equilíbrio de ter a leitura certa dos momentos. Que é o momento de dar o bote, opa, aí é o momento da gente trazer, esperar, induzir o time adversário a um passo para o lado, para você dar tempo de reconstruir o teu posicionamento. Esse posicionamento vai sempre formar um triângulo. E o interessante desse posicionamento é que esse jogador acaba se tornando um peão. Ele sempre vai poder trazer a superioridade numérica nos lados do campo. Vai ter aqui o zagueiro lateral, ele vai ser esse jogador que vai trazer a triangulação, o losango. Nesse lado, ele vai se apresentar aqui para ser o losango. A válvula discar. Quando os meias estão com a bola aqui, os laterais já tomaram uma posição de ataque, ele vai estar aqui formando esse losango aqui, ofensivo. Estamos lá na linha de ataque. Ele vai ser esse cara que vai dar, vai ser a superioridade numérica do lado de campo para dar também a válvula de escape numa situação. Perceba que nós temos um losango de novo. Ele vai ser sempre esse jogador que vai se apresentar atrás da linha da bola, num posicionamento para os zagueiros, laterais, volantes, sempre dando suporte para essas outras posições. O lateral recebeu, dificilmente esse jogador vai fazer uma ultrapassagem. Só numa questão de contra-ataque, que ele rouba uma bola e sai. O que é diferente desse jogador receber uma bola e você sair, não, você já tem aqui um meia, você já tem outro meia, você já tem o ponta, você já tem o atacante, você já tem o extrema do outro lado. Você já tem o lateral, você é o cara que vai dar o suporte. O que é isso? O que é isso? Tuleira. E aí Tchau! E aí, com um abraço. Não é muito fácil, e vamos ao lado. E aí, vamos ao lado. Sim, porque agora em tempo, é mais difícil. Quando ele era mais alto, ele era muito importante para gente. Porque o tempo era muito bom. Ele era muito mais importante para gente. Ele era muito bom para gente. E aí, como ele era para a gente. Ele era muito importante para gente. E aí, vamos ao lado. O posicionamento muito importante desse jogador é jogar atrás da linha da bola. Eu jogo nessa posição hoje aqui no Salter e eu sei a importância que tem da sustentação, estar por trás da linha da bola para você poder inverter o jogo, para você poder também ser o primeiro jogador que vai combater o contra-ataque adversário. Quem conhece aqui o canal, quem já viu os outros vídeos que eu passo para vocês sobre meias, sobre posicionamento, sobre atacantes, sabe que o espaço de ouro do futebol mundial hoje é a linha entre zagueiros e volantes. E esse atleta vai se colocar entre essas linhas, perceba. Quando você tem um atleta aqui jogando nesse posicionamento, você ocupa um espaço importante do campo. Vou dar um exemplo aqui, vamos escalar aqui a equipe adversária. Esses jogadores aqui vão buscar esse espaço de campo para jogar. As costas dos volantes e aqui entre os zagueiros e volantes. O que é mais importante nesse caso é que quando temos um volante aqui, ele pode ocupar esse espaço e o zagueiro não precisa sair. Se o zagueiro sai, ele abre espaço para penetrações nas costas. Então o que acontece? O zagueiro mantém posição e só entrega a marcação para esse volante. E esse volante se torna o peão aqui na frente da zaga, eliminando esses espaços que muitas vezes o atacante sai para receber. Muitas vezes esse meia quer vir e receber aqui entre os volantes. Esse é o jogador que vai dar o primeiro bote, que vai ter o primeiro contato e vai eliminar esse espaço que existe entre as linhas. O quarto lugar, uma característica importantíssima dos volantes, é o passe entre as linhas. Esse jogador aqui, a gente vai ver isso muito no Sérgio Busquet, tá? Por causa disso que eu também peguei ele como exemplo, porque você vai ver muito ele fazendo esse jogo aqui, buscando encontrar os meias, principalmente o Messi. O Messi, os meias vão sempre sair aqui, ele vai tentar encontrar os meias aqui entre as linhas, para eles já dominarem girando. Então isso aqui é um trabalho que o Sérgio Busquet faz muito bem. E o Messi vai flutuar aqui entre esses dois atacantes e vai vir sempre receber a bola aqui, entre as linhas. Então esse volante vai estar por aqui, ele vai tentar, temos aqui bem fechadinho, ele vai tentar encontrar o Messi sempre nas diagonais entre linhas. Então essa aqui é uma função e uma característica importantíssima do volante, desse primeiro volante, encontrar os meias, encontrar os atacantes entre as linhas, para que eles possam receber numa condição de girar e partir para cima. Outra função importante desse volante aqui é os contra-ataques. O Fabinho faz isso muito bem. Ele rouba muita bola porque ele é muito agressivo. Então ele muitas vezes vai dar esse bote aqui no meio campo, vai roubar essa bola e vai partir, com a bola dominada. Ele vai roubar muitas bolas nesse setor de campo. Ele também é um cara que sempre dá o primeiro bote lá na frente já, porque ele está sempre por trás da linha da bola. E como o Liverpool joga muito no campo adversário, ele sempre está roubando a bola aqui. Ah, o Salah perdeu a bola aqui, ele já está aqui para dar o bote. Então ele arranca muito contra-ataque. Esse jogador vai dar o controle do jogo. A velocidade que o jogo vai ter, quem vai dar é esse jogador aqui. Ele tem o domínio das ações. A hora que você sair para dar o bote aqui, os zagueiros já têm que entender que os zagueiros têm que sair também. Porque se os zagueiros ficarem, abrem espaço entre as linhas. Então, toda vez que esse jogador toma uma decisão, essa decisão, todos os atletas vão ter que acatar essa decisão. Tanto os zagueiros quanto os laterais. Olha que importante. Então, as decisões que esse atleta toma são muito importantes. Porque se ele não deu o bote e ficou, e induziu, esse atleta está aqui, está vindo, ele está induzindo, ele não está dando o bote, ele está induzindo, esses outros atletas vão seguir a indução dele. Vão seguir vindo porque ele está dando um comando que ele está querendo trazer. Ele está controlando o jogo. Se ele deu o bote, a zaga e os laterais vão precisar sair também, para não deixar espaço entre as linhas. Então, esse atleta determina muita coisa no sistema defensivo, se ele vai ser agressivo ou não. E quando ele está com a bola, ele vai determinar também muita coisa na construção ofensiva. Então, um jogador que tem o controle e o domínio do jogo. Por causa disso, é muito importante você ter uma capacidade emocional para entender essa responsabilidade e aplicar isso dentro de campo. E em último lugar, uma coisa que me chama muito a atenção nesses atletas aqui, chama simplicidade. O volante que joga nesse posicionamento, quanto mais simples você for, mais importante você se torna. É um, dois toques na bola, dinâmica, intensidade, rapidez de raciocínio. Mas você tem que falar um 1 mês de jogo de jogo, do eles, é um jogo, como um em 1 mês, ou como um em 1 mês de jogo. Um jogo no jogo de jogo, você tem que ver o jogo no jogo de jogo, e como, e- Registrez em考ência e não é um jogo de jogo, e já de jogo nós. É um jogo no jogo de jogo, apenas um 1 mês para quando ele vai do jogo de jogo. Porque o jogo de jogo no jogo de jogo, E aí E aí E aí E aí E aí Quanto menos toques na bola você der, mais dinâmico, mais rápido e mais velocidade no jogo você vai dar. A palavra que eu resumo a esse meu posicionamento no futebol é simplicidade. Se você ficou comigo nesse vídeo, hashtag até o final, daí você está habilitado a fazer perguntas aqui nos comentários, tá bom? Coloca aí a hashtag até o final e coloca aí a tua dúvida, ou então deixa aí o teu comentário positivo, ou então se você não gostou do vídeo, deixa aí o que você não gostou. Mas comente aqui, deixa teu comentário, deixa teu like, é muito importante pra mim. A gente pra fazer esse vídeo precisa estudar muito, a gente precisa ver os vídeos, precisa gravar, precisa pensar, precisa editar, precisa buscar os vídeos na internet. Então é um vídeo que dá bastante trabalho. Se você assiste, bebe desse conteúdo, se alimenta desse conteúdo, mas não deixa teu comentário, não deixa teu like, não curte, não compartilha. O conteúdo não ganha relevância na internet, daí acaba se perdendo. Então é importante, se você é abençoado pelo canal, deixar sempre aí o teu feedback pra gente, tá bom? E-book grátis, canal do Telegram grátis, você já sabe que nós temos aqui também uma aula grátis, tem muitos outros meios pra você poder se aprofundar no futebol que eu tenho disponibilizado aqui no canal. Então é isso, meus crátis, bom demais esse vídeo, bom demais estar com vocês em mais uma análise. Espero que eu tenha ajudado todos vocês. O meu sonho é sagrado, que eu tenho certeza que é. Então bora pra cima! Tchau!